É muito tipo o meu velho, que anda só encarregando Sua tristeza infinita, de tanto seguir andando Eu estudo desde longe, porque somos diferentes Ele cresceu com o tempo, do respeito e dos mais crentes Velho meu, querido velho, agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, teu velho Teu silêncio, teu tempo Seus olhos são tão serenos O sol de cura é cansada Belidade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti no passado leira Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho meu, querido velho Agora caminha lento Eu sou teu sangue, meu velho Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, teu velho Teu silêncio, teu tempo Teu silêncio, teu tempo Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio, teu tempo É o meu, querido velho É o meu, querido velho É o meu, querido velho